Olha, foi um jogo impressionante, Palmeiras 1, Grêmio 0. Primeiro tempo até que, eu diria, regular, nota 6. E o Palmeiras mostrando e repetindo o problema que eu vou comentar adiante. Mas eu quero dizer que a segunda etapa, especialmente depois das alterações que o técnico Abel Ferreira fez, colocando, tirando, não é nem colocando, tirando Caio Paulista e Maurício, que erraram muito, não estão bem, não atravessam um bom momento, erram passes e quem não acerta a passe não pode ser bem sucedido no futebol. Especialmente com as entradas do Mike pelo lado esquerdo, fechando e entrando pelo meio. O Dudu pela esquerda, autor, inclusive, da jogada que propiciou o rebote do goleiro Marquezine e no rebote o Estevam fez 1x0. Mas eu quero contar para você o seguinte, o Palmeiras massacrou o Grêmio. O Grêmio recusou a jogar em um momento ou outro, tentava partir para cima, mas foram 35 finalizações palmeirenses contra 6 gremistas. Realmente uma disparidade, especialmente pelo que se viu no segundo tempo. O Palmeiras fustigou, martelou, trombeteou em cima do Grêmio e 1x0 acabou sendo muito pouco. Agora, eu cheguei a pensar durante o jogo, quando o gol não saía e estava 0x0, o Palmeiras está perdendo o campeonato hoje. Eu imaginei e pensei comigo mesmo. Saiu o gol do Estevam, foi pouco, além de merecido. Foi pouco, porque o resultado era para ser uma goleada do Palmeiras. E eu acho que nesse momento é importante, nem fazer às vezes do advogado do diabo, mas refletir. A torcida do Palmeiras, em um determinado momento, especialmente no fim do primeiro tempo, gritou em síntese, dizendo que o time tem treinado, tem tido muito tempo e tem jogado menos, não tem jogado bem. Foi isso que realmente se viu contra o Corinthians? O empate inesperado e desnecessário contra o Fortaleza em casa? O Palmeiras não podia ter perdido aqueles dois pontos no Allianz Parque por falhas do Palmeiras. E é esse o pecado que a gente tem visto nos últimos jogos. Se o Palmeiras perder o campeonato brasileiro, duas coisas deverão ser refletidas e ressaltadas. O mérito do Botafogo está jogando muito bem, o Botafogo está fazendo um ótimo campeonato. E as falhas do Palmeiras. O Palmeiras tem errado muito passe. E nesse jogo contra o Grêmio, nem teve problema tático. A armação do Abel, com apenas um volante, o Aníbal Moreno, e três armadores, mais o ataque, com o Rony e com o Estevão. Eu acho que o time do Palmeiras, tecnicamente, está mal. Alguns jogadores, o Maurício não foi bem, o Rafael Veiga não está bem, o Caio Paulista não está bem, que falta alguns jogadores que estão machucados, tem feito para o time do Palmeiras. Mas importante nesse jogo contra o Grêmio, que das 35 finalizações, foram 14 defesas espetaculares do Marquezinho. Ele jogou demais, foi um bam, 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 pode crer, brother. Por mais destaque que algum jogador do Palmeiras tenha mostrado, o Estevão no segundo tempo foi fustigante, também foi ótimo, mas o goleiro do Grêmio, pelo amor de Deus, ele pegou as bolas, que eu vou te contar uma coisa. Ó, eu gosto muito do Grêmio, gosto dos gaúchos, mas não me queiram mal. O Grêmio escapou de tomar uma goleada impiedosa no Allianz Parque. E tudo isso, especialmente, graças ao Marquezinho, as suas defesas, e a falta de pontaria, os erros, as finalizações dos atacantes do Palmeiras. Então, o técnico Abel Ferreira vai ter agora até o dia 20, quando o time volta a jogar, porque tem agora a data FIFA, né? Então, o técnico Abel Ferreira vai ter chance de treinar, os caras têm que saber chutar, têm que saber passar, senão não tem evolução, não tem sequência o jogo. O Palmeiras venceu com méritos, está no encalço, continua no encalço do Botafogo e mereceu a vitória, que até foi pequena sobre o Grêmio Porto Alegrense.